Fala pessoal e hoje eu vou mostrar para vocês um pouquinho do espaço que vai ser usado para o nosso festival de inverno aqui em Palmeiras dos Índios o famoso FIP a gente tá chegando aí o espaço é esse você vê o palco lá no fundo e o pessoal trabalhando para montar toda a estrutura afinal de contas vai ser mais um daqueles né só achei pequeno espaço nos últimos anos foi no no estádio Juca Sampaio o estádio de futebol aqui da cidade e aqui eu achei um pouco pequeno e lembrando viu pessoal para você que vem de fora daqui mesmo de Palmeiras é não vai ser permitido caixa térmica ou bebida na entrada você vai ter que comprar lá dentro então já venha ciente não traga sua caixa a não ser que você não queira entrar queira bebê lá fora e vou deixar as imagens com vocês A que está pronto? Boa! 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 E aí I'm not gonna waste it, we're stranded together I'll wrap up the lighting, we're standing forever So I try to find it, we're doing it tonight We're doing it tonight We might not know why, we might not know how We're doing it tonight, we're doing it now We're doing it now I'm not gonna waste it, we're doing it now We're doing it now Io 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 Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau